Música Instituto Nacional Combate Moras HIV-Sida resiste caso Fong, BC Clima Nulo. Ia tina rihunrua roanulo resintolo, Ministério Saúde resiste a número caso HIV Ia tina rihunrua roanulo resintolo, resiste a tan caso Fong, BC Clima Nulo. Ia tina rihunrua roanulo resintolo, Ministério Saúde consegue resiste a número caso HIV Rihunrua hatnolo resintolo. O número é botle o município todo nebebesic.entrada, Hane Sambobonaru, Usoai, Noreua. Ia a minha serviço durante, né, pela conta de 2014, estou agora, aí foi atingida em 144 mil e tal. Significa, isso aí é uma juta, né, 1.3, então foi alcança 144, quase foi 10%. Então, é uma barra que se dá grona informação, se dá grona. Rona informação, se dá grona, rona informação, se dá grona, televisão, né, baixas, ou em, se é bem, não é, se ela foca, sai, é uma barra rona, mais bem, é uma barra rona informação, lá, a atenção, se ela compreende. Então, é uma si, barra close, jovem, barra close, mas se dá grona informação, né. É uma, e tina caso, né, sai, 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 tamo, sei lá. Contra a régua, e tina população, é uma si, ita foi atingir 10%. 90% do se dá grona, ai, ei. Fulain, ainda, ita, tem que halar actividades sensibilização, ne, da, tal, moita halda ali, já ne? Se a moita halda, tal, 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 fatal, hotel, né, ouçãn, lá, tô, lá, tô, tina hotona, agora, daqui, tu é a lus, a mínima plana, né, mané, para atrever, alcança, atingimento, né, como já, né, sai, irres, né, tum. Mas agora lá, tinha que ir nela, então foi 144 mil, embalas, se dá coronas informações, então o caso não sabe, 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 sabe. O caso é o caso principal que a relação sexual não é pela segurança. Santina de Jesus, Jaime dos Santos, GMN.